Copa dos Campeões de Minas, dois jogos no Mineirão. Na preliminar, tropeço do Cruzeiro. Wellington marca o primeiro do Vila Nova. No segundo tempo, contra-ataque rápido termina com um toque por cobertura de Christian. Vila Nova 2, Cruzeiro 0. O Cruzeiro vence o primeiro clássico do ano contra o arquirrival Atlético. A partida quase foi cancelada por causa da tempestade que caiu em Belo Horizonte. O Mineirão parecia chorar diante da má conservação. Água escorria de luminárias, o acesso ao campo virou uma piscina e o gramado se transformou num pântano. Os clubes não sabiam o que fazer. Numa reunião, as diretorias deixaram a responsabilidade de ter ou não a partida com a arbitragem. Vários funcionários da Adeng furaram o gramado e só assim foi por água abaixo a chance do jogo ser adiado. A bola presa na grama tornou o clássico nervoso. Em apenas meia hora, cinco jogadores receberam cartão amarelo. E foram raros os lances de gol. Mas o técnico da seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo, pôde ver a boa fase de Marques. Numa arrancada pela esquerda, o atacante precisou ser parado com falta perto da área. Na cobrança, Valdir bateu no alto. A bola ainda tocou nas mãos de Rodrigo Poço antes de entrar. Mas a vantagem do Atlético no placar ficou comprometida com a desvantagem no número de jogadores. Edgar cometeu duas faltas duras e acabou expulso. O lateral Henrique errou na dose da falta e também levou o cartão vermelho. Com dois jogadores a menos, o Atlético recuou o todo e não aguentou a pressão. Num cruzamento de Gustavo, lá estava o baiano Alex Alves para empatar com o prometido giro da capoeira. Pouco depois, foi a vez de outro filho da Boa Terra, Paulo de Doro, fazer o dele. Dois a um. Quem marcou o último do Cruzeiro foi de novo um baiano. Agora, Marcelo Ramos. Fizemos uma baianada hoje, acho que foi bom, né? O Cruzeiro mostrou sua força no segundo tempo, né? O Atlético ainda diminuiu num gol contra do zagueiro João Carlos. Três a dois, placar final. Para a tristeza do decepcionado técnico Toninho Cerezo. Eu nunca gostei de perder, não. O Cruzeiro acendeu novamente na torcida, a esperança de conquistar os títulos, e escaparam em 98. O Cruzeiro chega a estar vencendo o América Mineiro por 3 a 1. Destaque para Paulo de Doro, autor de dois gols. Mas o América tem Irênio. Ele também faz dois e empata. A virada vem no chute de Henrique. América 4, Cruzeiro 3. Resultado aos 33 minutos do segundo tempo. Giovani Cruze e Paulo de Doro marca de cabeça 1 a 0, Cruzeiro. O Vila não desiste. Aos 41 minutos sai o gol de empate. No cruzamento de Marco Aurélio, Rodrigo Poço não sai. Cristian faz um gol com o peito. Final, Cruzeiro 1. Vila Nova também 1. Copa dos campeões de Minas, Atlético e Vila terminam empatados 0 a 0. No segundo jogo, o Cruzeiro sai na frente contra o América. Paulo de Doro é lançado pela direita, faz o cruzamento. Alex Alves marca de cabeça. Cruzeiro 1, América 0. Aos 45 minutos do segundo tempo, Valdo ameaça chutar, toca para o lateral, Evan Wilson bater para o gol. Final, Cruzeiro 2, América 0. Belo Horizonte, Copa dos campeões mineiros. Clássico Cruzeiro e Atlético. Depois do cruzamento, Marcelo Ramos entra de carrinho e marca. Cruzeiro 1 a 0. Segundo tempo, Miller, que ficou um mês sem jogar, deixa o dele. Cruzeiro 2 a 0. No último minuto, Feijão solta a bomba. Final, Cruzeiro 3, Atlético 0. No domingo, as duas equipes fazem a final da Copa dos Campeões. Atlético Mineiro e Cruzeiro decidem a Copa dos Campeões Mineiros. Valdo faz 1 a 0 para o Cruzeiro aos 2 minutos. Valdo, Valdir, tabela com Edgar e empata. 1 a 1. Miller recebe pela esquerda, rola para Marcelo Ramos fazer o segundo do Cruzeiro. 2 a 1. Alex Alves faz boa jogada pela direita e aumenta. Cruzeiro 3 a 1. No segundo tempo, Valdo acerta mais uma cobrança de falta e amplia. 4 a 1, Cruzeiro. Paulo Isidoro recebe de Alex Alves e fecha a goleada. Cruzeiro 5, Atlético 1. Cruzeiro conquista a taça dos Campeões Mineiros. Agora a Copa Centro-Oeste. No Mineirão, Cruzeiro e Vila Nova de Goiás fazem a primeira partida da decisão. O time de Minas sai na frente com o Paulo Isidoro. Alex Alves dribla o goleiro e chuta na trave. Marcelo Ramos pega o rebote e aumenta. Cruzeiro 2 a 0. Tércio faz a jogada e Alex Alves fecha o placar. Cruzeiro 3, Vila Nova 0. O Cruzeiro pode até perder por dois gols de diferença na segunda partida em Goiânia, que fica com o título. Segunda partida da decisão da Copa Centro-Oeste entre Vila Nova e Cruzeiro em Goiânia. Anderson toca com categoria e faz 1 a 0 para o Vila Nova. Moisés cruza da direita. Tim aparece de surpresa e marca de cabeça Vila Nova 2 a 0. Nos acréscimos, ataque do Cruzeiro pela esquerda. Alex Alves também de cabeça diminui. Vila Nova 2, Cruzeiro 1. O time de Minas joga por empate na terceira partida quarta-feira que vem de novo em Goiânia. Este, o Cruzeiro tinha a vantagem do empate e o 0 a 0 dá o título ao time de Minas, que comemora a conquista na casa do adversário.